Vamos lá, nosso próximo objetivo tá pro lado de cá. Ele não tá marcando muito não, mas tudo bem, né? Lembrando que essas rosas vermelhas servem para life e a gente vai pegar todas que forem possíveis. Eu não sei se dá pra subir aqui, deveria dar, né? Acho que dá pra subir ali, ó. Deixa eu só pegar mais essa aqui. Tá com cara de que é possível pendurar, ó. Aqui encontra uma forma de usar a bateria. Ué, tem alguma coisa... Deixa eu dar uma olhada no... Tá, eu não marquei, não. Peraí, eu tô olhando pra onde? Eu tenho que olhar pra esquerda. Tem que olhar pra cá. Eu acho que é aqui, hein? O negócio é... Eu vou ter que descer? Não, não é aqui, é aqui. É isso mesmo? Mais pra cá seria... É, eu provavelmente vou ter que descer nesse buraco aqui. Mas antes, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa nessa construção aqui. Não, isso aqui é só uma ruína. Eu vou ter que... Achar um meio de descer. É, aqui parece que é o local mais baixo. O que será que tem lá embaixo? Eu também não sei. Se você não sabe, imagina eu. Pelo menos dá pra ir descendo sem se matar. Eu achei que dava, né? Quase que eu me mato. Pois é, mas tava um negócio amarelo ali. Bom, era por aqui, então, que eu tinha que ter descido. Tudo bem. Aqui não tem nada. Vamos lá. Deixa eu só tirar essa bandeirinha aqui. Ah, flor metálica, ó. A esquerda, na frente à esquerda. E o local onde eu tenho que ir. Claro que eu vou pegar. Você é um mistério aguardando solução. Pra ver o diário. Será que... Flor metálica, origem desconhecida, traço de germinação de semente, detectado. Fragmento de código integrado. E eu tenho essa daqui também, ó. Marca IH, marca IF. Tem várias, né? Isso aqui é coisa de colecionador. Deixa eu ver se eu tenho habilidade já. Tem uma só, não dá. Vamos lá, vamos seguir. É, tem que ir nadando. É, a bandeirinha não saiu, né? Dá pra ir por aqui? Dá nada. Tá, pra ali não tem nada. Será que vai ter inimigo aqui? Encontra uma forma. Caixa de suprimentos. Uma armadura. Armadura outra malha. Mas como faço pra chegar até ela? Ah, vai ter tipo um esquema aqui, ó. Cadeado holográfico. Tá, já sei. E tem dos dois lados. Porta do abrigo. Aqui é mais cadeado. Não, cabo. Cadeado. Parece que o código usa as horas do dia. Tá, anexo de código. Usa as horas do dia. Entendi. Isso aqui é o que? Nada. Luz vermelha. Não vou poder entrar. Uma interface holográfica. Essa aqui eu não posso nem mexer. Opa. Examine. Esses dispositivos precisam de bateria. Tenho que achar baterias pros dispositivos funcionarem. Tá, tem que trazer energia pra cá, né? Consertar fusível. Ah, posso consertar normal. Pronto. É isso. Só preciso encaixar mais uma. Substituir essa daqui, então. Já tenho duas. É algum tipo de código. Talvez eu ache uma pista por aqui. Tá bom. Vai ter pista, né? Tá, são cadeados holográficos. Aqui não tem nada. A pista vai estar lá pra frente, então. Provavelmente. Ah não, aqui ó. Doze, quinze, dezoito e vinte e uma. Então vamos lá. Aqui tem que estar meio dia, né? Então já tá. Quinze. Ah não, é o contrário. Encontre mais informações por aqui. Algo que parece que cada botão tem quatro posições. Talvez se eu deixar cada botão... Dezoito. São seis horas da tarde, né? E vinte e uma são nove horas da tarde. Pronto. Agora devo conseguir entrar. Beleza. E do outro lado, hein? Ah não, do outro lado não tem nada, não. Ué, tem sim. Eu vim dali. Calma aí. Ah tá, a entrada é aqui. Eu não posso ir direto, não. Tá, foi até fácil. Tinha um a mais. Registro de texto. Testes da outra malha. Vamos ver o diário. Ponto de acesso. Item altos. É claro que eu não vou ouvir tudo, né? Ah, com certeza tem troféu pra você... Se você completar isso tudo aqui, ó. Tem muita coisa. É, pra platinar esse jogo aqui não vai ser simples, não. O que é isso aqui? Tá, mas aí... Ah, eu vou ter que decifrar outro código. Vamos vasculhar isso aqui, beleza. O que é que eu não peguei? Flama e galho. Tá. Vamos ver aqui o que é que eu não peguei. Núcleo de máquina médio. Eu vou ter que usar esse aqui com certeza. Calma aí. Aham. Tem um negócio aqui, ó. Será que ele vai me dar a informação? Os dados de configuração necessários para cadeados holográficos próximos. Tá, mas qual é a configuração necessária? Eu tenho que abrir aqui pra ver? Pra ver o diário. Progresso da outra malha. Será que é esse progresso aqui? Não, a desordem não é isso. Ah, eu acho que não vai tá não. Aqui é biografia, história, definição, incidente no mar. Livre da associação virtual. Que estranho. Diário do Olim. É. Tá, por aqui assim, eu não consigo ver nada não. Será que ali eu vou conseguir? Cabo de alimentação. Aqui vai dar alguma dica? Não. Isso aqui é o que? Porta de criptografia. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. É, mas eu não posso acessar. Será que tá do outro lado? Olha, isso aqui não me diz nada. Ah, sim, lembrei. Eu tenho que jogar coisas fora porque eu vou precisar pegar aquele negócio lá. Deixa eu jogar aqui do lado, né? Vamos lá, vamos ver o que eu posso jogar fora aqui. Inventário. Não, arma não vou jogar fora. Traje não tenho pra jogar. Modificações. Vou jogar as mais fracas, né? Resistência é choque, cinco por cento. Solta. Oito por cento, resistência é choque. Tecido. Seis por cento, joga fora. Fogo, só cinco por cento, joga fora também. Corpo a corpo, esses dois vão pro lixo. Bom, aqui eu já abri alguns slots. Vamos ver, recursos. Amuleto. Essas paradas aqui eu tenho que vender, velho. Eu não lembro de vender isso aqui. Que isso. Queima-ferro, esses daqui. Ah, vou desmontar pra conseguir caco. O que tiver de repetido eu vou desmontar pra conseguir caco. Resfriar água. Vamos lá. É, agora a gente consegue grana, né? Não precisa só jogar fora tudo. É simples, né? Recipiente metálico. Tenho vários também. Vou desmontar pra conseguir caco. Que é o dinheiro do jogo, pra quem não sabe. Flama. Vou desmontar os cinquenta. Porque eu não jogo nada fora, né? Raiz de cera chocante. Vamos desmontar também. Essa aqui ganha menos, né? Raiz de forno flamejante. Vamos desmontar essas daqui. Cabo... Eu vou precisar de muito? Não sei. Vela. Vamos desmontar essas. Acho que por enquanto é isso. Deixa eu ver. Caixa de tesouro não vou pegar mais. Pelo menos não agora, né? Ah, o item que eu peguei novo foi esse daqui. Foi a metálica. Munição... Tá. Agora vamos lá que a gente vai conseguir pegar o que eu não peguei, né? Ué, já abriu o negócio? E eu crente que tinha que... Ah, tem que pegar o negócio lá, né? Que eu não peguei. Vamos lá. Talvez não seja esse aqui, mas... Flama e galho. Não, esse aqui eu não vou pegar, não. Eu tenho por obrigação que eu pegar esse aqui. Deixa eu dar mais uma vasculhada por aqui. Armadura ou outra malha. Tá, eu não tenho acesso. Deve ter alguma coisa pra cá. Obtenha as baterias. Eu não tenho? Ah tá, eu vou ter que instalar aqui, né? Obrigado.